Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, começando aqui, esse videozinho pra vocês vai ser um videozinho curto. Já tô gravando agora de noite, né? Pra vocês, minha gente. Só pra dar um oi e dar notícia, né? A vocês, porque tá com, acho que, bem dois ou três dias que eu gravei vídeo pra vocês. E eu sei que vocês ficam preocupados, né? Rosana, foi que aconteceu. Eu sei que muitos de vocês ficam esperando os vídeos e eu tenho esse compromisso com vocês, né? Do jeito que vocês têm comigo, esse carinho que vocês têm comigo, essa preocupação. De sempre estar aí procurando meus vídeos pra assistir, né? Então eu devo a vocês uma explicação de aparecer. Não aparecer antes, porque a gente tem dia que não dá mesmo. Tem dia que a gente tá tão sem coragem, né? Sem coragem pra nada. Fazendo as coisas de casa a pulso mesmo, só porque tem que fazer. Só necessário mesmo, né? O principal. Que é só vai na casa, a gente tá assim por meio e cuidando do comer. E ajeitando meus bichinhos, né? Só isso mesmo. Aí, gente, passando aqui, hein? Pra dizer a vocês que esses dias eu tô sem postar vídeo, porque eu não ando muito bem de saúde, gente. Eu já falei aí pra vocês, em vídeos aí também, que eu já fiquei uns dias sem gravar, né? Por conta que eu não ando muito bem. Mas dizer a vocês, né? Que eu já marquei uma consulta. E essa semana eu vou pra um médico, se Deus quiser. Que não dá certo a gente ficar doente em casa, né? Minha gente, tem que procurar um socorro. Porque, gente, é assim. A gente vê o saco, mas não vê o que tá dentro. A gente vê essa mulherzona gorda. Essa mulherzona gorda, gente. É o mango mesmo. Essa mulherzona gorda, mas é assim mesmo, minha gente. O certo é certo, tem que dizer, né? Tem esse detalhe. Não sei se vocês já viram que a gente vê o saco, mas não vê o que tá dentro, né? Mas a saúde é meia pouca, minha gente. Desde o dia do tempo que eu fiz os exames, que acusou pela na vesícula, que era pra me operar, né? Que era o mais que necessário era me operar de vesícula. Mas já acusou tanta coisinha, né? Um problema aqui, outro lá. E eu nunca mais fui de médico nenhum. Me operei, fiquei boa da cirurgia, graças a Deus. Mas não procurei mais médico, não fui pra médico mais. Não fiz mais os exames pra ver como era que tava, né? E sempre sentindo uma coisinha aqui e acolá. Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Tem dia que não sento nada, né? Que a pessoa tem dia que tá bem. Mas tem dia que a pessoa tá meio de mururu, minha gente. Aí esse final de semana eu não passei muito bem não, né? Aí então eu resolvi, gente. Procurar um médico. Essa semana eu vou, se Deus quiser, pra um médico, né? Aí dizer a vocês que eu ando meio sumida por isso, né? Por conta que eu tô assim. E dizer a vocês pra não se preocupar que tá tudo bem. Tá certo? Não se preocupe não. Por isso que eu vim avisar que tá tudo bem. É só porque a gente é assim mesmo, gente. A gente somos seres humanos. Não somos de ferro não, somos de carne, né? Não. Um dia tá doente, um dia tá sadia e assim vai levando. Mas é bom a gente se cuidar. Procurar um médico, fazer um exame, né? Pra ver como é que tá. Tá certo? Aí esse dia eu vou passar um pouquinho sumida aí, gente. Não vou postar vídeo. Por conta que a gente doente, pessoal. A gente fica sem, sem ano. Né? Vocês sabem como é. Quando a gente doente de casa doente, olha. E é problema de saúde. E é um problema ali. E é outro problema com lá. E é uma preocupaçãozinha ali. E aí é outra com lá. E não falta, né? Minha gente. Aí junta tudo. Aí faz uma bola de neve. Aí então, pessoal. Pra vocês ficarem sabendo assim. No dia que eu não postar vídeo. É porque não deu certo. Mas depois que eu for no médico. E voltar e tudo. Eu não testo pra vocês. Pra vocês não ficarem preocupados. Tá certo, minha gente? Aí é isso aí, pessoal. Pedir desculpa também a vocês. Sabe, minha gente? Porque eu sei que é assim, gente. Eu faço meus vídeos. Muito espontâneo. Nada pensado. Nada ensaiado. Eu pego a câmera. Abro a câmera. E o que eu vou pensando. Vou imaginando. E vou soltando pra vocês. Às vezes eu falo muita palavra repetida. Mas essa é a nossa forma. De falar por aqui, né? A gente fala errado, gente. Palavra repetida duas, três vezes. Nós temos história de E, né? Nós. Uma história de Né. Nós temos várias histórias, minha gente. Aí então. Meus vídeos são muito espontâneos. Não é nada ensaiado, né? Aí às vezes tem gente que diz assim. Rosana. Seus vídeos estão ficando muito chatos. Muito repetitivos. Você repete muita coisa. Aí, gente. A saúde da gente já tá um pouco abalada com isso. Aí junta tudo, sabe? E é muita coisa. Eu sei que isso é besteira, né, gente? Que a gente que tá aqui tem que ouvir mesmo. E não é crítica. É só pra até melhorar a gente. A forma da gente falar. Mas não melhora não, gente. Porque pode nascer todo mais empenado. Não é não? Não tem jeito não de mudar, minha gente. O jeito que fala é esse mesmo. Às vezes eu começo a fazer o vídeo. Aí começo a repetir, minha gente. Repito uma coisa, repito outra. Quando pensa que não. Tem que repetir três, quatro vezes aquela mesma coisa. Dizer assim. Repete, repete. E não sai do canto. É porque é a nossa forma, né? De falar. De agir. Ah, gente. Assim, meus vídeos é tão espontâneo. Quando eu gravo pra vocês. Que às vezes eu gravo e digo essas doidices. Só as minhas gaitadas. Que muitas das vezes quando eu vou editar o vídeo. Eu corto, gente. Minhas doidiças. Minhas gaitadas. Muitas doidiças que eu digo. Eu saio cortando nos vídeos. Pra não... Olha, gente. Já começaram. Pra não ficar, minha gente. Tanta gaitada e tanta doidice. Nos vídeos eu saio cortando. Sabe por quê? Porque essa sou eu, minha gente. Essa sou eu. Aí, pra livrar de tanto comentário. Assim, de dizer. Oxe, Rosana, é doida. Aí, então, gente. Eu apaguei a metade. Deixo só um tiquinho aí de resenha pra vocês. Aí, é isso aí, gente. Dizendo a vocês que, por enquanto, esses dias. Enquanto eu não melhorar mais. Não estiver me sentindo bem. Tanto uma que eu não tô muito fazendo limpeza aqui. Ao redor de casa, gente, né? Já por conta disso. Da saúde que tá pouca. Aí, eu não vou estar me esforçando. Pra depois tá pior. Aí, então, tô só mais dentro de casa mesmo. Fazendo as obrigaçãozinhas assim. Pro que pro colar. No dia que dá certo. No dia que não dá certo também. Eu não faço, né? E assim, vamos levando. Aí, não tem nem muita coisa pra mostrar pra vocês. Pra gravar. Porque é só abarrei na casa por um meio. Larrando uns pratinhos. Essas besteiras. Tô muito lá fora, não, gente. Esses dias. Mas, dizer a vocês que não se preocupe. Quando eu estiver melhor. E peço a vocês. Não se esqueça. Deu, minha gente. Não se esqueça. Não deu, não. Pelo amor de Jesus. Sempre estejam aí na espera. Pra quando eu postar os vídeos. Vocês vêm assistir eu, né? Porque eu já disse a vocês. Meu canal não é nada sem vocês. Viu, minha gente? Conto com a presença de todos vocês. Aí, novamente, quando eu voltar a postar vídeo. Depois eu fico dando notícia a vocês. Como é que eu tô. Mas, tô bem. Gente, é só pra ver como é que tá mesmo essas coisas que eu tô sentindo, né? E é isso aí, minha gente. Tô ficando por aqui, né? Tenha uma boa noite vocês. Deus abençoe. Tá certo? Um abraço, gente. E um cheiro pra todos, viu? Sinto-se abraçado por mim. Um cheiro no coração de cada um. E é isso aí, gente. Tchau. E mais uma vez, peço desculpa. Se às vezes, gente, eu repito muitas coisas, mas isso é mojito, né? Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. E cada um de vocês. E um cheiro, gente. Um cheiro no coração. E fiquem aí. Não aguarde me esperando. Logo, logo eu tô de volta com nossos vídeos. Se Deus quiser. Tchau, tchau.